Então, temos um prumo preso ao teto de um vagão que, em determinado momento, inclina-se de 14 graus em relação à vertical. Na questão A, o examinador pede que você represente as forças atuantes na esfera. Muito bem, quais são as forças? A tração aplicada pelo fio sobre a esfera tem a direção do fio e a força peso aplicada pelo planeta sobre a esfera, que é vertical. Na questão B, deve-se representar a direção e sentido da velocidade do vagão em relação à Terra. Bem, inicialmente, vamos somar os vetores tração e peso. Obteremos a resultante das forças sobre a esfera, que aponta para a direita. Se a resultante das forças aponta para a direita, o genial Isaac Newton indica que a aceleração da esfera e do vagão em relação à Terra também apontam para a direita. Logo, se o vagão partiu do repouso e a aceleração aponta para a direita, o vagão está se movimentando acelerado para a direita. Na questão C, queremos calcular a aceleração do vagão. Bem, sabemos que o ângulo entre a tração e o peso é 14 graus. Então, temos que tangente de 14 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente, é a intensidade da força resultante sobre o peso. Oras, força resultante, massa vezes aceleração, peso, massa vezes gravidade. Simplifique as massas. Teremos, então, que tangente de 14 vezes 0,25 é igual à aceleração sobre a gravidade, que é igual a 10. Logo, a aceleração do vagão é de 2,5 m por segundo ao quadrado. Logo, a aceleração do vagão é de 2,5 m por segundo ao quadrado. E aí